O lamento sertanejo é a falta d'água na caratinga O lamento sertanejo é a falta d'água na caratinga O sertilar do sertão, lá do cerrado, lá do interior Do mato, da caratinga, do roçado Eu quase não saio Eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo ficar na cidade sem ficar contrariado Eu quase não saio Eu quase não saio Por isso mesmo, não gosto de cama mole, nem sei comer sem torresmo. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada, sou como o rei desgarrada na invernada, Caminhando a erro, eu morei, eu morei. O lamento sertanejo, é a falta d'água na catinga Por ser de lá, do sertão, lá do cerrado Do lado interior do mato, da catinga do roçado Eu quase não saio, eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo ficar, na cidade, sem ficar contrariado Por ser de lá, na certa, por isso mesmo Não gosto de cama mole, nem sei comer, sem torresmo Eu quase não falo, eu quase não sei de nada Sou como o rei desgarrada na invernada Caminhando a erro E foi 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 E foi